Quatro pessoas sobrevivendo em uma ilha de Esmeralda Que chove, Esmeralda Começou Fala, Kiwi, não, não É só minha O que que tá acontecendo aqui? Isso que dá chamania pra gravar, ó É só isso, ó, só isso que acontece O Kiwi já tá pegando madeira, o que que você tá querendo, Kiwi? Ele tá trabalhando, olha o que eu tenho aqui, Davi Ah, pronto Não, 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 parou, parou Sai fora, sai fora, sai fora Vai queimar a árvore, cara Vamos, temos que sobreviver essa ilha É, exatamente Toda vez que a gente vai pra uma ilha, vocês ficam com essas brincadeiras feias aí Essa ilha aqui não tem nada Eu não vou pegar a Esmeralda que tá ali embaixo Porque pelo que eu tô vendo, chove Esmeralda do céu Então assim, a gente só precisa fazer uma plataforma Pra receber todas essas Esmeralda Ah, achei que você falou que só precisava de um guarda-chuva É, seria uma boa Não, mas daí o guarda-chuva você não vai negar as Esmeralda Só usar ele ao contrário, Bobinho Ah, exatamente Gente, isso é uma boa ideia, Kiwi Ficar com o guarda-chuva aqui ao contrário O Kiwi tá meio quieto O que que tá acontecendo, Kiwi? Qual que é o seu plano aqui? É, ele não fala, Davi Ele sempre foi quieto, cara Ah, é verdade Eu esqueci O Loppers fala tanto que eu me confundo Ó, você cai pra lá, cara Cai pra lá Olha, vamos ajudar? É, só ficar olhando não ganha nada, viu? O que que vocês querem que eu faça? Eu tô aqui de boa O Kiwi já tá fazendo até meio bloco ali Porque daí economiza bloco e rir mais Essa plataforma é aquela lá que é resistente a fogo? Não, ele vai queimar Vamos ver se é resistente mesmo Aí, ele vai pegar fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Cuidado, cara Ó, ali na frente tem um portal de esmeralda O único jeito de escapar desse mundo aqui de ilha Tem fogo aqui, Aninha Tem fogo aqui, cuidado Ah, tá pegando fogo, Davi Eu tô queimando Quando pegar fogo é só pular no void Aí apaga Você vai ver, cara Deixa eu ficar forte aqui, ó Quer ver? Olha o que eu vou fazer aqui Pera, ô Loper Você falou que tinha portal de esmeralda Mas eu não tô entendendo ali É só um monte de bloco Tá vendo aqui na minha mão? É, é Tchau, 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 tchau O que que tem é isso? Aninha, eu fui acertar o Davi Ele se escondeu atrás de você Não, sai, sai Vem, Davi Vem, Davi Eu tô morrendo já Tá cheio de bloco Aí, ó É, agora vocês estão entendendo Isso daqui é uma dimensão É um mundo de esmeralda Além de chover esmeralda do sol Tem aquele portal Porque o único jeito da gente escapar É voltar pro mundo normal Pras nossas casas É conseguindo um portal Mas não é simplesmente ligar Aquele portal ali A gente vai pra dimensão de esmeralda E lá a gente consegue os recursos Pra sair desse mundo Pra sair desse mundo? Tá cheio de esmeralda Por que que eu vou querer sair? Ah, se bem que tá com vocês Você quer açaí? Não, não É sair desse mundo Sair, ir embora Eu quero sair Pra sair, ué Você falou? Com açaí é bem Alguém tem açaí aí? É o único que tá trabalhando aqui Faz aqui então, cara Ah, é ele que tá vendendo açaí então? Olha o que eu tenho Olha o que eu tenho O que é que você tem? Picareira, espada Machado É, é O que eu devolvo o machado Que eu te dropei então, cara Você tem O que é isso? Só que você quebrou toda a árvore, cara Quebrou as plataformas O que que tá acontecendo aqui? Ele tá destruindo tudo Vocês tem que lembrar Não foi por querer É, mas os itens tem poderes, cara Por exemplo, se eu ataco com essa espada, ó Cai um bloco de esmeralda no lugar Caramba Só atacar o Davi então Olha aqui, eu tô tentando fazer uma espada Todo mundo me ataca na hora Ah, agora sim Pode vir até diamante Quando a gente usa ela pra quebrar blocos E ganha XP a cada bloco quebrado Essa picareta é muito boa Ah, então a gente não precisa nem de pontes de madeira Vamos usar tudo de esmeralda mesmo Olha o de esmeralda que tem aqui É, mas o problema é conseguir esse monte de esmeralda, né? Como é que vai conseguir, cara? Aqui, ó Tá chovendo Eu vou ficar paradinho aqui Daqui a pouquinho a gente consegue Ele tá peidando na árvore aqui, ó Ele tá achando que peida é adubo agora Aí, ó, cresceu Socorro, alguém me tira daqui Tira ele, tira ele Ah, então eu ia bater Não Parece que eu gostei dessa espada Aí, Kiwi, eu tenho uma solução, cara Uma solução pra acabar com o darby Eu vou fazer aqui um bloco de esmeralda Pronto, agora é só colocar um graveto Uma esmeralda e um bloquinho aqui Tenho, olha na minha mão Olha na minha mão Você tem fogo, isso sim Gostei desse seu machado Ah, então pega aí, cara Olha aqui, eu tenho a espingarda O que é isso? O que é isso? Essa lenda de voando Quer sentir a força, Aninha, da espingarda? Não, 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 Lopers Então eu tô de boa Tem certeza? Tá louco, rapaz Ele não vale, não Eu vou ficar aqui, ó Eu vou entregar na mão do Kiwi Só ele vai ter isso aqui Ó, Kiwi, quando alguém fazer bagunça E não ajudar a gente a evoluir Pra sair dessa ilha Você já sabe o que fazer, né? O que que aconteceu? Por acaso eu tava fazendo bagunça por acaso, cara? Tá vendo, Lopers? Isso é injusto, é vocês Foi um teste Que teste, cara? Testa no Davi O Kiwi, é melhor testar de novo, cara Vai que ela não funciona pela segunda vez Não, não Não É, tá comprovado que funciona Mas na Aninha ele não testou ainda Vai que não pega nela Não, 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 não precisa não Não precisa não Calma, Aninha Eu acho que deveríamos entrar naquela dimensão Eu tenho aqui um isqueiro Mas eu acho que isso aqui não vai funcionar não, Aninha Você acha que esse isqueiro aqui funciona? Eu acho que sim Mas Lopers, como a gente vai chegar até lá, Lopers? Exatamente, eu ia perguntar por acaso Esse isqueiro voa A gente tem que fazer a plataforma Só eu e o Kiwi Eu acho que a Aninha está achando que ela é um passarinho Para sair voando assim Não deu certo, galera Ela está achando só porque ela é uma pata A pata acho que não voa tão bem assim, não Sabe de uma coisa? Esse isqueiro aqui não deve funcionar Isso aqui é para obsidia, não para esmeralda Eu vou tentar transformar ele Usando aqui um monte de... De esmeralda Ativador da dimensão de esmeralda O que, o que, o que? Agora sim Olha na minha mão Isso aqui sim funciona para aquele portal Olha, ele está verdinho Ah, é verdade Mas agora a gente tem que chegar lá Ou você já quer tentar pular Ah, já sei Ô Kiwi, cadê aquela espingarda? Talvez se você jogar o Lopers para lá É, agora não foi uma má ideia, hein Mas o Kiwi já vai chegar ali, cara Ele é rápido É verdade Kiwi é rápido demais Mas eu acho que vale a pena tentar na espingarda Ah, espera aí Kiwi Espera aí, que a espingarda é mais divertida Kiwi é o construtor Vai Kiwi, eu sou o primeiro Vai, vai, vai Foi quase Eu acho que dá, eu acho que dá Minha chance, minha chance E vai Nossa Eu voei muito longe agora Eu vou, eu vou, eu vou Vai, vai Vou ficar aqui Kiwi Quase, quase, quase Aqui, aqui vai, aqui vai Ai, é um bloquinho para frente É, o Kiwi deve estar se divertindo Vai, agora vai, agora vai Vai, se monta o Guido na frente Ai, não Quase Aqui vai É Kiwi, você não pode usar isso aí para baixo Cara, isso aí quebra blocos Então galera, eu não dei o bloco aqui É bom fazer a ponte agora Eu posso ativar o portal Mas se eu ativar eu vou direto para a dimensão da esmeralda Então faz aí Kiwi, faz aí que eu já estou sem Tantantarantarantarando Temos uma ponte Davi, como é que você tem essa armadura? Ai, eu só craftei com a esmeralda Essa ilha aqui, você pode fazer de tudo Proibido, cara, não tá na hora de craftar a armadura Eu vou vir aqui e vou ligar esse portal Funcionou Deu certo Cabe, empurraram Estamos em um novo mundo E parece que já nascemos debaixo da terra É assim que é a ravina de um mundo de esmeralda, olha Ah, eu não acredito, eu entrei no portal sem querer e caí no void Tá cheio de lava aqui, esmeralda em todo lado E ladrões, é claro, aqui é a dimensão do dinheiro, cheio de esmeralda Todos os ladrões vêm pra esse lugar Querendo roubar Parabéns, Kiwi, obrigado Eu não sou ladrão não, cara Eu tô colorido por acaso Eu tô colorido, Kiwi, por acaso Pra parecer um ladrãozinho, ladrão de diamantes Você entrou na frente Entrei nada, vamos sair desse lugar aqui, ó Temos que criar uma escada Vocês tem muito bloco aí? Porque já dá pra fazer uma escada pela ravina E não precisamos quebrar bloco, né? Eu tenho alguns aqui Ah, eu tô tentando pegar mais Mentira, não tem nem picareta A Aninha só tá observando, né, até agora Ela não quebrou a madeira, não fez um bloco Vocês tem que entender que eu sou o apoio moral de vocês Sem eu, vocês não conseguem Vem aqui, Davi Temos uma escada começando a se formar Tá cheio de ladrões Hum, os ladrões derrubaram o Kiwi lá na lava Sobe, 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 sobe Ai, tem mesmo Eu não tenho espada, vou morrer Prontinho E ainda dropa a esmeralda Ó, tô pegando a armadura dele Parece que tem uma água aqui E olha essa água Quando a gente encosta, ganhamos vida infinita Nossa, agora tá legal Olha o tanto que o coração tá subindo Vai atrapalhar até a tela de tanto coração Eu não vou ficar com muito, não Ah, mas não tem como É, tem que vir pela água Ih, tem um golem que tá com o mesmo problema que o Davi Ah, que problema? O problema é de dor de barriga Só que a diferença é que ele peida esmeralda É você, né, não vamos nem dizer, né Ah, você também tá peidando esmeralda, cara Não é por nada, não Ó, essa daqui é a dimensão de esmeralda Agora precisamos encontrar o dono desse lugar Porque ele vai liberar alguns spawners Pra gente conseguir fazer armadilha Lá no nosso mundo de ilha E aí escapar desse mundo Você tá pronto, Kiwi? Pronto, Aninha? Tô mais que pronto Que roupa é essa aí, Aninha? Eu sou uma policia A gente tá apanhando no fundo do mundo Eu não tô entendendo nada Esse golem aqui tá me provocando Ele é forte, cara Esses golems são muito fortes Eu de vocês eu nem provoca, viu Porque eles são rápidos Ele me jogou pra água Mas na água a minha vida aumenta Acho que ele não é muito esperto assim, não Olha, eu não quero ficar muito nessa dimensão, não Porque aqui é tudo muito verde Eu não sei, não A única coisa boa é que tem golems de esmeralda O mundo é de esmeralda E a água também dá muita vida Então, assim, vamos se regenerar Porque esse boss deve ser forte Eu já não tô conseguindo enxergar quase nada Só tem coração na minha tela Chegamos nesse lugar Já tem uns 5 minutos e nada E é o único lugar que tem esse chão Parece que alguém mora aqui Ai, sei não, hein Tô achando que é um monstro Ai, gente, eu não sei Tá atrás do Kiwi Corre, Kiwi Eu falei Tem o Super Creeper de esmeralda Olá, senhor Creeper Você explode Ai, eu não quero testar, não Eu não quero Nossa Olha o tamanho desse Creeper Olha o estrada que ele faz Toma, toma Vamos brincar de Pig Pog Aí, agora ele tá no buraco Pega, pega, pega É isso aí, galera Acaba com o Creeper Volta aqui, Lopper Não deixe ele tocar em vocês, hein É isso aí Vocês viram o que o Lopper tá fazendo aqui? É, cara Eu tô narrando a batalha, ué Eu não tô fazendo nada Vem ajudar, Lopper Ai, essa não Essa não Eu tô ficando sem coração Quem tá assistindo Quem tá assistindo precisa entender, ué Olha lá, o Kiwi está acabando com o Creeper O Kiwi deu uma única espadada e matou o Creeper Isso é injusto Isso aí, Kiwi E eu aqui com meio coração Sou muito forte Ah, acertar o último golpe é fácil, né? Já tava Eu já tinha Falou o cara que tava narrando a batalha Ai, eu tirei a metade da vida dele Pega ele, Kiwi Pega ele Sai, sai Essas espadas são fortes Sai fora Ai, Kiwi Você que acabou com ele Você ganhou os itens, né? Então joga pra cá os itens, cara Peraí Olha o que o Kiwi ganhou do Super Creeper Uma mochila? Oh, cara Joga pra mim aí Essas mochilas Não quer, não? Lopper não fez nada, Kiwi Joga pra gente Não tem mais aí, não? Eu que fiquei matando Joga pra gente, né? Joga pra gente Ele falou Eu que fiz tudo Que mentira Ele só deu a última espadada Quando eu fiquei matando tudo Não viemos nessa dimensão Só por causa de uma mochila Ele tem que ter jogado Mais alguma coisa Pra gente escapar Ah, Blaze Que isso aí? Vai jogando Vai jogando Que isso, Enderman? Pra que que tem uma estátua? Ah, agora sim Ô, louco O tanto de coisa que veio Veio tudo isso? Que isso? Você não ia falar nada Vamos dar o fora dessa dimensão O que acontece Se a gente criar um portal aqui? Onde que vamos sair Lá no outro mundo, hein? Com certeza Num lugar muito aleatório Então E lá Vamos nós Parece o Davi Montando portal É, eu ia falar isso Tá complicado, hein? Ó, amigão Opa Pega ele aqui Vai Vou ligar o portal e Me espera Eu sabia que alguém ia fazer isso Eu morri Como assim? A linha passou correndo Estamos em um lugar aleatório No meio do void Oh, eu tô vendo A ilha tá lá Consegue ver a gente aqui, Davi? Ah, eu tô vendo Eu tô vendo Eu tô vendo Eu tô vendo Assim, esse monstro aqui Você fazer nada aí, hein? Eu tô aqui, ó Eu plantei essas árvores Tô colhendo a madeira E o Kiwi ainda tá fazendo A ponte mais gigante do planeta Um dia ele chega aqui Eu vou col... Ih, eu tô sem água, hein? Vocês têm balde de água aí? O Kiwi, se você cair no void Já era, hein? Só queria falar isso Toma cuidado Nossa, ele tem muito bloco Eu acho que ele vai ter um balde de água E ele vai fazer um MLG ainda Pulando até aqui Olha isso Cuidado, hein, Kiwi Porque tem meio bloco aqui, cara Se você pular aqui, ó Você vai colocar água no chão E não em cima dela Pula na esmeralda É, se for cair em alguém Mira no Loppers, hein? Não vai cair em cima de mim, não Eu vou sair de baixo Ah lá, ele tá preparado, hein? Pode vir, Kiwi Pode vir Será que ele fez tudo isso à toa ou não? Uh, caiu em cima de mim ainda Uh, acertou É, se bem que ele tinha tanta vida Que ele podia pular Que eu acho que ele não ia morrer, né? Aí, se vocês quiserem ajudar Porque eu quero sair desse mundo Maluco de esmeralda Eu tô sem bloco, então Vou ter que ficar só olhando Só olhando É estranho A Ana parece ser boa nisso, né, Loppers? É, eu acho que é A melhor habilidade da Aninha É ficar olhando Exatamente Alguém tem uma porta aí? Uma porta A Aninha aqui Serve ou eu vou pedir mais uma? Ah, engraçadinho Eu tenho uma árvore, serve? Só o Kiwi tem Ele já foi lá, craftou e colocou Kiwi é muito rápido Vou colocar aqui, ó A estátua de Blaze E agora colocar os ovos de Blaze aqui Tem que acabar com eles Toma Toma, Blaze Toma Uh, tá nascendo um monte Ah, tá nascendo mesmo Vai Uh, uh, uh Eu ia falar que eu sou de fogo Mas eu sou um pouco, né? É, exatamente Eu vi o fogo saindo Ai, foi mal, foi mal Quer saber? Eu vou colocar Blaze aqui Desses ovos mesmo Ai, 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 ai Ai, confundiu com Blaze Como que você confundiu? Confundiu, é normal confundir Oi, Kiwi, para de me matar, Kiwi O Kiwi está matando todo mundo Eu vou deixar ele sozinho ali Ai, opa Ah, não, Aninha Ah, não, Aninha Vai sem querer, Ló, Chris Ah lá, ele ainda colocou meu bonequinho aqui em cima Ele está de satanás Temos que conseguir todos os Blazes E também as pérolas Ai, o que foi, cara? Ah, você já conseguiu Você tem um monte, cara Que isso? Agora, ó Eu não estou a fim de fazer uma armadilha de Endermen, não Ó, vamos fazer uma armadilha manualmente, ó Eu vou colocar aqui nesse bloco Eu não estou entendendo, López O que você está fazendo? Toma, cara Você vai entender Aqui, ó Agora fica todo mundo aqui em volta Batendo no meio Mas não pode se atacar, hein Aí eu vou colocar o Endermen aqui E a gente ataca É, assim ganhamos muitas pérolas Ai, alguém me atacou, hein A espada acerta, não tem como É, Aninha, você derrubou o Kiwi, Aninha Sério? Eu matei o Kiwi Ah, não necessariamente, né? Foi o Void Ah, então tudo certo Uh, já tenho 16... O que foi, cara? Ah, eu já tenho 16 pérolas aqui, ó Vamos fazer... Mas espera um pouco Pra que é que eu vou fazer as pérolas Se não temos portal? O que foi, cara? Olha ali em cima Agora sim Pega aqui, pérola Vou jogar pra vocês Tenta subir em cima da árvore Como é que esse portal estava aqui o tempo todo? Ah, é verdade Eu acho que o Kiwi deve ter visto ele Quando ele estava lá em cima Eu não tinha visto isso ainda, não Tenta subir aqui Vem, Aninha Vem, Davi Você vai parar lá no Void, Davi Com essa pérola aí Eu não acertei Aqui, ó Vou ajudar Joga aqui no teto branco, ó Alguém joga uma pérola aí Toma O Kiwi vai ter que jogar uma água ali, hein, Kiwi Quem que fez isso? É, não sei Você sabe quem foi, Kiwi? Você tá esportinho, cara Tô indo Vem, Aninha Pela milésima vez Tenta chegar aqui em cima Ó, se vocês mirar aqui nessa parede, ó Vocês conseguem Eu não consegui Vai, Davi Só falta você, Davi Almeida que tá complicado aí Pérola Não vai cair, hein Não vai cair Você deu sorte que a sua pérola acertou na Aninha Se não Ela ia passar reto Ia passar mesmo Não tá explicado É por isso que eu não tava conseguindo Faltou a Aninha Tá aqui em cima É só colocar aqui O Enderman Que tá segurando o mundo No caso O nosso mundo Que a gente vai Agora é só colocar, ó As pérolas aqui E vamos voltar pra nossa casa Em 3, 2, 1 Vai! O meu nome é Lopers E junto com você Vamos o mundo descobrir Estamos com a Aninha E também com o Davi Vamos nos divertir Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau.